Bridgestone pode estar voltando à Fórmula 1, um grande prêmio da África do Sul ficando mais longe e Aston Martin, pelo visto, tem sim um as na manga, que seria aquele mega upgrade que falamos anteriormente. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias que estão rolando no mundo da Fórmula 1. Se você não viu o vídeo de hoje mais cedo, veja a própria Ferrari confirmando que está perdida. E agora nós vamos falar de Bridgestone. Pois é, aparentemente, pelo que está sendo falado, mesmo não tendo uma confirmação, as tais fontes que ninguém sabe quem são do AutoSport indicam que a Bridgestone estaria no processo oficial da FIA para poder fornecer pneus para a Fórmula 1 no próximo ciclo. Como disse, não há uma confirmação por parte da FIA e também não há uma confirmação por parte da Bridgestone. Da última vez que o responsável pela Bridgestone no automobilismo falou com a imprensa, o que foi até recente, ele disse que estão sempre buscando ficar por dentro das questões envolvendo o automobilismo, mas não vão falar sobre uma categoria em específico. Então não deram nenhuma pista se realmente teriam feito alguma inscrição formal na Fórmula 1 ou não. Nesse caso, o que nós devemos pensar? Que é um rumor, mas é um rumor que seria até interessante. É sempre bom você ter mais empresas buscando entrar na Fórmula 1, apresentando produtos melhores para você ter um espetáculo melhor. Nós vamos ter que aguardar um documento oficial da FIA, alguma confirmação, alguma coisa que realmente nos mostre que há a Bridgestone nesse meio, nessa gama de empresas interessadas em fornecer os pneus. Mas eu reitero a minha opinião, que já disse para vocês várias vezes, que prefiro a guerra de pneus. Eu sei que existem prós e contras na guerra de pneus. Existe a questão de você fazer pneus só para uma equipe, para ela vencer, como foi naquele período Renault-Ferrari. Existe a possibilidade dos pneus terem também algum problema, algum diferencial muito grande de estrutura, como aconteceu naquele grande prêmio dos Estados Unidos, que a Michelin levou os pneus errados. Enfim, pode acontecer muita coisa, mas o que temos agora é a possibilidade de uma volta da Bridgestone. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários com relação a isso. Diz aí. Vamos agora para o grande prêmio da África do Sul. Pois é, nós sabemos que há um movimento na Fórmula 1 nos últimos meses para que tenha essa pista, essa prova novamente no calendário. Lewis Hamilton já falou sobre isso. Os dirigentes da Fórmula 1 já falaram também sobre essa possibilidade. E pelo visto, o pessoal da 777, sim, aquela empresa que adquiriu o Vasco, fez a SAF do Vasco e tal, ela estava ajudando os trâmites para poder ter esse grande prêmio, para poder sair do papel essa ideia. Inclusive, seria substituindo o Spa-Francorchamps pelo que estão dizendo. O negócio é que, aparentemente, vai ficar em pausa, vai ficar em stand-by, o grande prêmio da África do Sul, por questões políticas. Isso mesmo. De acordo com o que o Racing News apurou, o estreitamento, o alinhamento da África do Sul com a Rússia, acabou gerando na Fórmula 1 mal-estar, lembrando que a dona da Fórmula 1 é americana. E isso, então, fez com que as negociações esfriassem. Não há nada confirmado por parte da Fórmula 1, nem por parte da organização do grande prêmio. Portanto, trate também como rumor, mas um rumor bem possível de ser verdade. A questão política tem afetado a Fórmula 1 ultimamente. Nós lembramos, por exemplo, do Mazepin, que, por ser russo, acabou saindo da Fórmula 1. E, de qualquer forma, nós temos essas implicações na questão esportiva e vamos ver se isso vai sair do papel ou não. Na prática, a não concretização desse acordo significa que Spa-Francorchamps teria mais um tempinho para respirar no calendário, quem sabe ficando mais um, dois, três anos no calendário da F1. É uma pista que o público, no geral, e os pilotos gostam, então seria muito ruim sair. Mas a Fórmula 1 já está sinalizando há um bom tempo que eles não ligam muito se é pista clássica, se o público gosta, o interessante é se entrar o dinheiro, o que também é compreensível, já que é uma empresa. Mas, enfim, existem muitas outras coisas que poderíamos abordar nesse tema. Eu quero saber a sua opinião sobre uma possível saída de Spa-Francorchamps sendo substituído por África do Sul. Por último, mas não menos importante, vamos entrar no mérito da Aston Martin. Nós ficamos decepcionados, acredito que você em casa aí também ficou decepcionado com o upgrade, ou com o pacote de upgrade da Aston Martin para o Grande Prêmio da Espanha, já que havia aquela notícia que eu trouxe para vocês do cara que não errou nada, que inclusive eu já citei aqui, é um perfil fake, só que ele sempre acerta tudo da Aston Martin, então eu suspeito que seja alguém de dentro da Aston Martin que fala, que posta essas notícias, mas ele acerta tudo com meses de antecedência, e ele falou que teria um mega upgrade da Aston Martin em breve, a gente assumiu necessariamente que seria na Espanha, mas o Alonso confirmou à imprensa, isso vindo do Alonso, do Fernando Alonso piloto, que eles têm upgrades importantíssimos para Silverstone e Canadá, ou Canadá e Silverstone, dependendo da ordem, já que Canadá é a próxima corrida. O que isso significa? De acordo com o próprio Alonso, eles estarão num cenário completamente diferente, muito mais próximos da Mercedes ou melhor que a Mercedes, e esperam em breve, talvez lá para Silverstone, estar lutando contra as Red Bulls, isso nas palavras do Alonso, ele espera que em breve possam estar brigando contra as Red Bulls. Se a gente voltar um pouquinho no tempo naquele vídeo do mega upgrade, é falado por aquela fonte o quê? É falado que o intuito desses upgrades é justamente brigar contra a Red Bull, então será que ele estava falando do upgrade que vai vir no Canadá e em Silverstone e não da Espanha? Porque na Espanha foram cinco upgrades, foi bastante coisa. Se for isso, ele provavelmente vai acertar de novo, mas é claro, Red Bull, Mercedes, Ferrari, essas equipes não estão paradas. A Ferrari talvez esteja um pouquinho mais para trás nessa hierarquia, mas Mercedes e Red Bull não estão paradas, estão desenvolvendo seus carros, a Red Bull, através do Real Multimarco, já falou que está tranquila, então a Aston Martin vai ter que dar uma rebolada, vai ter que realmente tirar um coelho da cartola para poder brigar frente a frente com a Red Bull. Seria ótimo para o campeonato, óbvio, seria muito bom para nós para apimentar as corridas, para a gente ter mais imprevisibilidade, mas o histórico da Fórmula 1 nos indica que a Red Bull vai dominar por muito tempo tranquilamente esse cenário. Então não ache que a Aston Martin vai simplesmente chegar com tudo, porque é muito difícil. É algo que raramente aconteceu na história da Fórmula 1, a não ser que aqueles pneus que vão estranhar em Silverstone também deem uma vantagem muito grande para a Aston Martin em relação à Red Bull. Aí sim você pode ter um cenário completamente diferente, algo parecido com o que foi em 2013, em que a Ordem de Forças mudou da água para o vinho quando você teve no meio da temporada a mudança nos pneus. Então é isso, vamos acompanhar, vamos esperar para ver, mas eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa sobre isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também seja um membro para estar participando das corridas no Discord, para estar dando as suas dúvidas para a gente falar nos vídeos e também para concorrer à miniatura no nosso Fantasy Fechado. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!